Fala galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como anunciar na rede de display do Google Ads. E essa é uma estratégia que eu gosto muito porque ela possibilita você anunciar produtos concorridos pagando centavos. Então sem enrolação, bora pra tela do meu computador. Então aqui já estou no mercado de afiliados, coloco aqui pra ordenar entre os mais quentes. Só que eu não fico preso aqui a essas primeiras páginas. Você pode sim anunciar esses produtos concorridos, porém eu gosto de pular aqui várias páginas. Um exemplo de um produto que seria muito bom pra essa estratégia é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. E por que eu acho esse produto interessante? Eu vou passar aqui os conceitos da forma que eu analiso pra que vocês tenham aí um norte na escolha dos produtos. Então o primeiro fator aqui que me interessa é a gravidade. Não é uma gravidade muito alta, ou seja, pode ser que tenha poucos anunciantes ou nenhum anunciante pro canal desse produtor. Outro fator, aqui tem bastante avaliações e isso significa que o produto vende bem, vende muito. Porque é muito difícil alguém comprar um curso aí ou um produto físico e deixar uma avaliação. Então se aqui tem bastante avaliação, tem bastante gente comprando. A avaliação em si eu não sigo muito em risca, mas se for uma avaliação muito ruim, eu também não anuncio. Aqui, como a gente pode ver, a avaliação é muito boa. E eu também gosto de produtos que tenha pelo menos R$100 de comissão. Aqui, como a gente pode ver, está R$224 de comissão. Porém, ao se afiliar aqui a esse produto, a gente pode ver aqui nos links de afiliado que tem várias páginas de vendas com diversos valores. Então, algo que é muito interessante é você analisar qual o valor que o produtor está comunicando pra sua audiência. Se ele falar que o produto custa R$1,97 atualmente, não faz sentido você colocar aqui a página de vendas com o valor de R$4,99. Porque vamos supor que alguém compre nesse valor e siga lá o produtor no Instagram ou acompanhe de fato ele no YouTube e ele menciona que o valor está em promoção. Provavelmente ele vai reclamar muito, talvez peça até um reembolso aí do curso. Então fiquem atentos a isso e também fiquem atentos às páginas de vendas. Se nelas estiverem um valor diferente no qual chamou a sua atenção, fiquem atentos se faz sentido ou não você promover esse produto. Então aqui, eu estou escolhendo a página de vendas com o valor de R$1,97 porque é esse valor que o produtor comunica pra sua audiência. Outro fator muito importante é analisar o canal do produtor. Aqui, o canal dele não é um canal muito grande, mas tem uma audiência legal. E os vídeos, como a gente pode ver, estão ranqueados pro fundo de funil mesmo. E como eu sei disso? Porque o produtor tem 23 mil inscritos. E se a gente olhar aqui, as visualizações não tem visualizações exorbitantes. Por exemplo, o canal dele tem 20 mil inscritos. Se tivesse aqui 50 mil visualizações, 100 mil visualizações, significa que esse vídeo ranqueou pro topo de funil. Então ele está atraindo pessoas que não estão tão engajadas com o produtor. São pessoas que pesquisaram por um tema, aí apareceu o canal do produtor e elas assistiram. E outra coisa também é que o canal é focado pra venda. O produtor fala somente do nicho dele. Ele só fala aqui de como tocar aqui teclado. E o curso dele é um curso que ensina pessoas a serem tecladistas profissionais. Então é um canal focado somente pro assunto do curso. Se aqui tivesse vídeos, por exemplo, de como tocar bateria, não seria interessante colocar esse vídeo na nossa campanha. Porque aqui o nosso curso é de teclado, não é de bateria. Mas aqui, como a gente está vendo, só tem vídeos relacionados ao produto. Se o produto que vocês escolherem pra divulgar tiver vídeos aleatórios, selecionem apenas os vídeos que falam do que você vai vender, os vídeos que falam sobre o curso que você quer vender. E aqui no Google Ads o primeiro passo é criar o pixel pra que a gente consiga visualizar qual é o público comprador, qual é a idade que mais compra esse curso, qual é o sexo, qual é o horário, qual é o dispositivo. Dessa forma você vai gastar menos e vender com mais facilidade, porque a sua campanha estará segmentada. Então vem aqui em ferramentas e configurações, métricas, conversões, nova ação de conversão. Aqui essa conta é nova porque eu estou utilizando pra gravar aulas, então pode ser que o seu layout esteja um pouco diferente. Mas vem aqui em site, aqui no acompanhamento de conversões. Aqui no domínio do site é o seu link de afiliado carregado. Então aqui esse é o domínio que eu carreguei aqui o meu link de afiliado. Eu peguei aqui o valor da página atualizada, copiei esse link, abri numa página e ele carregou essa página de vendas, a URL final. Vou colocar aqui a URL final, clico em verificar, desço aqui até essa parte onde fala sobre adicionar uma ação de conversão manualmente. Aqui na otimização meta e ação, vocês vão colocar a opção compra e aqui no nome da conversão coloca o nome do seu produto pra você identificar futuramente. Vamos supor que vocês criem aí 10 campanhas com produto diferente. Se vocês não colocarem um nome específico, vocês não vão saber qual é o pixel de cada campanha. No valor selecione a segunda opção e deixe aqui zero. Se você deixar zero ou um, é indiferente. O Google vai trazer automaticamente o valor da sua comissão. Aqui na contagem, deixe a opção uma, porque se a pessoa que for comprar e emitir dois boletos, vai marcar duas conversões. E se ela pagar duas vezes, também ela vai marcar duas conversões, porém ela vai pedir reembolso. Então vai ficar errado aí o seu pixel. Então deixe aqui uma contagem. Concluído, agora vem aqui em salvar e continuar. Aqui nessa opção, selecione ver Snipt de evento. Copia todas essas informações e cole aí num bloco de notas, porque nós vamos ter que colocar alguns dados lá na Hotmart pra que fique corretamente o seu pixel. Então volta aqui, clica em fechar e depois concluído. Outra coisa importante também é vir aqui em editar meta. Se sua conta é nova ou se você nunca fez isso, clica aqui em editar meta e sempre deixe aqui na opção não usar compra como meta padrão. Esse compra aqui, que vem como padrão, é o pixel da conta inteira. Então como vocês vão criar um pixel pra cada produto, deixe assim pra não trazer o pixel automaticamente da conta inteira. Depois que vocês fizerem isso, é só salvar as alterações. Aqui o meu já está corretamente. O segundo passo da instalação do pixel é vir aqui em metas personalizadas, adicionar uma meta personalizada. Aqui repete novamente o nome do produto. Só que vocês vão colocar aqui uma observação. Coloca aqui a meta. Aqui é só pra vocês identificarem qual é a meta pra vincular na campanha de vocês quando vocês forem criar a campanha. Então selecione esse quadradinho aqui pra vincular na meta personalizada a meta de compra. A meta de compra do produto dessa campanha. Selecione aqui salvar. Agora a gente pode voltar aqui e ir lá na Hotmart. Vira aqui em ferramentas. Agora procura pixel de rastreamento. Ou digita aqui pixel, que provavelmente ele já vai aparecer. Pixel de rastreamento. Aqui selecione o nome do seu produto. Então aqui eu selecionei o nome do produto. E o pixel que eu quero instalar é o do Google Ads. Aqui nessas informações, vocês vão colocar esses dados aqui que nós coletamos. Então depois das aspas simples, vem esse AW. Até antes da barra invertida, vocês copiem essas informações. Vem aqui e coloca aqui. Então aqui a gente colocou o pixel e agora vamos colocar o label. O label vem depois da barra invertida e antes da última aspas simples. Tá vendo que eu não coloco essa barra e não coloco essa aspas simples? Tanto aqui quanto aqui. Então são esses os dados que eu preciso colocar aqui no pixel na Hotmart. Feito isso, basta clicar aqui em continuar. Vou tirar visitas na página de pagamento e visitas na página do produto. Porque eu não quero que marque essas informações como conversão. Eu só quero vendas realizadas. Agora selecione salvar. Feito esses passos, o nosso pixel está cadastrado aqui no Google. Está cadastrado lá na Hotmart, mas ainda eu não vinculei na campanha. Aqui tá vendo que tem a meta de conversão? Se eu não tivesse editado lá no pixel aquela função que traz a meta da conta, ia vir aqui e ia ter que ficar tirando toda vez que eu fosse criar uma nova campanha. Como eu vou criar o pixel para cada produto, eu só vou vir aqui em adicionar meta. Não vou selecionar essa daqui, que essa daqui é a padrão da conta. O selecionar é que eu coloquei o nome do produto. Vem aqui em continuar. O tipo de campanha é rede de display. Aqui não coloca nada, aqui também não. Aqui no nome da campanha pode colocar o nome do produto. Eu normalmente coloco assim, a plataforma, a Hotmart, rede de display, o nome do produto e a data que eu criei. Agora eu clico aqui em continuar. Nos locais eu vou deixar todos os países, porque como eu vou selecionar o canal do produtor, a minha campanha já estará segmentada somente para os vídeos dele. Não tem problema deixar todos os países. Pode ser que tenha pessoas que acompanham ele, que não moram aqui no Brasil. Nos idiomas eu vou deixar inglês, espanhol e português, porque também pode ser que pessoas estejam utilizando outro idioma nas configurações do computador ou do celular. Enfim, isso daqui não é a língua que a pessoa fala, é a língua que está configurada aí no computador de quem está acessando os vídeos desse produtor. Em mais configurações agora eu não faço nada, então eu clico aqui em próxima. Aqui no valor do orçamento diário eu gosto de deixar pelo menos R$ 80,00 para iniciar. E nos lances eu coloco em maximizar cliques. Se aqui para você não aparece, assim como o meu, vem aqui onde está escrito aqui. Você também pode selecionar uma estratégia de lances diretamente. Então só de clicar ali já vai habilitar outras informações aqui. E agora eu vou colocar maximizar cliques. Definir um limite de lance máximo de custo por clique. Isso aqui é importante, não deixa aberto porque pode ser que você tome um clique no valor do seu orçamento. Então eu vou deixar R$ 1,50. No começo do vídeo eu falei que esse tipo de estratégia possibilita anunciar produtos concorridos até pagando centavos. Sim, isso de fato acontece. Mas eu gosto de deixar aqui um lance maior já para minha campanha rodar. Assim eu já vou conseguir ver o valor do clique. Pode ser que colocando R$ 1,50 aqui eu pague centavos, R$ 0,10, R$ 0,20. Mas se eu colocar por exemplo aqui R$ 0,10 e o lance estiver em R$ 0,30 e poucos centavos, vai demorar mais para minha campanha rodar. E aqui na rede de display as campanhas elas são meio lentas, mas quando elas rodam, elas rodam bem. Então normalmente eu deixo um pouquinho mais aberto aqui o lance e eu já vejo qual é o valor que está. E depois não tem problema ir abaixando. Agora pode selecionar aqui próximo. Na segmentação vocês vão colocar os vídeos. Só que aqui eu não sugiro para vocês que vocês coloquem agora os vídeos ou o canal do produtor. Porque quando chegar mais para frente aqui da criação da campanha, vocês vão ter que fazer de novo. Porque o Google tira automaticamente essas segmentações. Então vem aqui em próxima. Aqui já é a criação dos anúncios. E antes de criar o anúncio eu tenho que ter feito os meus criativos. Então antes de fazer todo esse passo a passo aqui, façam os criativos de vocês. Como que eu faço os criativos? Basta acessar aqui o Canva. Então vocês vão criar designs aqui no tamanho personalizado, aqui embaixo. Eu quero o tamanho 1200x628 e eu também quero o tamanho 600x600. Esses dois tamanhos aqui são os tamanhos que eu utilizo aqui nas minhas campanhas. E elas são ideais para essa estratégia. Agora para não ficar muito longa essa aula, o que vocês precisam saber? Vocês não podem colocar muitas informações aqui nos seus criativos. Senão vai atrair muitas pessoas só curiosas. O criativo tem que ser focado na venda. Está vendo aqui que eu coloquei a imagem do produtor, o nome do curso e só o valor. E também outra coisa é que as letras precisam ser grandes. Tem pessoas que fazem criativos aí que não dá nem para enxergar o valor. Aí a pessoa clica só na curiosidade e não compra nada. Então façam os criativos de vocês com as letras assim maiores. Porque será melhor para quem está visualizando e já tira a dúvida do valor. Aqui eu só editei a cor do fundo, nada demais. Fiz três criativos basicamente iguais. Porque quanto mais criativos, melhor fica a qualidade lá do seu anúncio. E mais rápido ela vai rodar. Então aqui eu fiz três para esse tamanho aqui. Que é o 600x600. E aqui no 1200x628, eu só fiz dois. E já é o suficiente esses dois. Basicamente eu alterei aqui a cor do fundo também. Um eu coloquei o curso, o poder das teclas. Garanto sua vaga por apenas 197. E o outro eu coloquei curso, o poder das teclas, o nome do produtor. E aqui o valor também. Aqui no Google Ads eu vou colocar a nossa URL final. Que é o link de afiliado carregado. Vou colocar aqui o nome da empresa. Eu vou colocar. Se couber, eu coloco o nome do curso. E aqui do lado dá para a gente visualizar como que vai ficar. Como a gente vai anunciar somente no YouTube. Dá para a gente visualizar aqui como que vai ficar conforme formos preenchendo aqui. Aqui nas imagens, então, eu vou colocar aqui do meu computador esses criativos. Então aqui eles carregaram. O que eu faço aqui normalmente? Eu vejo se o tamanho ficou certo. Está vendo? 600x600. Aqui coube certinho. Eu não vou colocar aqui. Eu não vou selecionar essa opção do lado. Só vou deixar o tamanho que cabe aqui no meu criativo. Que é essa opção aqui. Aí eu vou selecionar aqui a proporção. Está certo? Então vocês conseguem visualizar se ficou certinho todos os criativos. Aqui eu já sei que vai estar certo. Então eu não vou fazer isso com todos. Mas aqui, esse outro de 1200x628. Está vendo que se eu selecionar aqui essa outra dimensão ele fica estranho? Então deixa somente essa daqui. O modo paisagem. Aí ele ficou certo aqui também. Nas imagens estão salvos aqui os meus criativos. Mas vocês também precisam salvar aqui em logotipos os mesmos criativos. Porque o Google utiliza tanto aqui as imagens quanto os logotipos dependendo de qual dispositivo que ele estiver exibindo. Aqui eu não preciso fazer o upload novamente. Eu já tenho todas as imagens. Aqui em logotipos eu vou selecionar somente um tamanho dessa dimensão aqui. De 1200x628. Porque eu sou obrigado. Mas o Google não vai exibir esse criativo meu. Então posso deixar aqui selecionado somente essa dimensão aqui 4x1. Porque ele não vai exibir mesmo. Mas eu deixo aqui assim. E o criativo que ele vai exibir vai ser esses pequenos aqui. 600x600. Então esses daqui eu preciso ficar atento se ele selecionou o tamanho correto. Tá vendo que o modo paisagem aqui ele não tinha selecionado. Então eu vou deixar somente esse daqui. Esse menor. Todos os criativos estão só nessa dimensão. Um por um aqui. Esse outro aqui não há necessidade. Como eu disse. Esses tamanhos maiores. Quando eu coloco aqui em logotipos. Eles não são exibidos. Então eu venho aqui em salvar. E aqui nos títulos eu vou colocar somente títulos focados para venda. Então aqui eu fiz duas variações. Basicamente diz a mesma coisa. Só que eles não são exibidos ao mesmo tempo. É só para o Google rodar mais a minha campanha. E aqui no título longo eu vou colocar curso. Poder das teclas. Garanta sua vaga por apenas 1.97 hoje. E na descrição eu vou colocar a mesma informação que eu coloquei aqui no título longo. Porque também ele não é exibido ao mesmo tempo. Então aqui eu fiz três descrições. Só para o meu anúncio rodar mais. Basicamente está dizendo a mesma coisa. Aqui como a gente pode ver. A qualidade do anúncio está bom. Não precisa colocar muitas informações aqui. Não precisa ficar falando. Ah tem garantia. Tem bônus. Só para atrair mais cliques. Você precisa fazer os seus anúncios. E criativos focado na venda. Está vendo como que fica aqui o meu criativo. Dá para ver o produtor. O nome do curso. O nome do produtor. De forma bem nítida. E aqui somente hoje por 1.97. Curso. Poder das teclas. Garanta sua vaga hoje por apenas 1.97. Aqui o nome da empresa. Curso. Poder das teclas. Então está bem focado para a venda. Outra coisa aqui muito importante. É ver aqui em mais opções. Texto de call to action. Que é a chamada para ação. Vocês vão colocar comprar agora. Comprar agora. E o mais importante de tudo. É aqui nas opções da URL do anúncio. Não esqueça de colocar aqui o seu modelo de acompanhamento. Se você não colocar o modelo de acompanhamento. Você vai vender. E a comissão toda vai para o produtor. Então vem aqui e pega o link corretamente. Como tem várias páginas aqui. Eu utilizei essa. Então vem aqui. Copio esse modelo de acompanhamento. E vou colar aqui onde está escrito aqui. Modelo de acompanhamento. Agora sim os nossos anúncios estarão perfeitos. Aqui tem as variações. Que dá para a gente visualizar como que vai ficar. Está vendo? Aqui é para celular como que fica. Por isso que precisa colocar as letras grandes. Para dar para ler. E não atrair curiosos. Comprar agora. A pessoa aqui já tem uma chamada para compra. Não coloque saiba mais. Se inscreva. Agora selecione próxima. Aqui no nome do grupo. Que é onde você acabou de fazer esse anúncio. Você pode colocar G1. Só para você saber. Se você criar mais de um grupo de anúncio. Você coloca nomes aí de acordo com a segmentação. Então eu vou colocar no canal produtor. Aqui na segmentação. Vocês precisam tirar essa segmentação otimizada. Senão o Google vai exibir o seu anúncio no Gmail. Parceiros também. Então não é legal deixar isso daqui. Mas não adianta tirar agora. Porque depois ele vai ativar sozinho. Então clica aqui em publicar campanha. Aqui está dizendo que a campanha não pode ser exibida. Deixa eu voltar. Se eu faltou alguma coisa aqui. Então aqui está dizendo que a minha campanha não pode ser exibida. Com a estratégia de maximizar cliques. Se não tiver uma segmentação adicional. Então eu vou clicar aqui em corrigir. Às vezes não dá esse problema não. Mas como está dando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui em canais. Seleciono aqui o canal. Clica aqui em inserir. Vamos vir aqui no canal do produtor. E como que eu pego aqui o canal do produtor. Não é esse link aqui. Precisa estar aqui. A informação que é o canal. Normalmente fica channel. Então vem aqui em um dos vídeos. Procura algum comentário do produtor. Eu vou fazer isso e já volto. Então aqui eu encontrei um comentário do produtor. Vocês precisam selecionar aí um comentário dele. Aí sim clica aqui no nome dele com o botão direito. Abrir em nova página. Está vendo aqui ó. Esse é o canal inteiro do produtor. Essa daqui é o link que vocês precisam copiar. Como eu disse. Vem aqui o youtube barra channel. Então está aqui o canal inteiro dele. Copia isso. Volta aqui no google. Clica aqui em inserir. Adicionar. O canal dele já está aqui do lado. Então agora eu posso vir em próxima. Próxima novamente. Ó. Já corrigi aquele problema. Publicar campanha. Por que que eu não fiz isso antes? Porque normalmente o google vai tirar aqui a minha otimização do canal. Vai tirar aqui a minha segmentação desse canal. Então eu ia ter que fazer novamente. Fiquem atentos. Se der esse erro para vocês. Vocês já sabem como corrigir. Agora vem aqui em conteúdo. Canais. Aqui em canais. Está vendo que não tem canal nenhum. Já não adiantou nada colocar o canal. Foi o que eu acabei de dizer. Vem aqui em editar canais. Selecionar um grupo. Vem aqui em inserir. Coloco novamente o link do canal do produtor. Inserir canal. Salvar. Depois que vocês inseriram o canal do produtor aqui. Vem aqui nesse lapisinho de novo. Editar canais. Seleciona aí o grupo. E vem aqui nessa opção. Editar todas as segmentações. Aqui em cima. Aqui é importante que vocês tirem isso daqui. Tira a segmentação otimizada. Deixa desativado. Se vocês deixarem ativado. O google vai exibir o seu anúncio. Tanto lá no gmail. Quanto sites parceiros. E isso gasta muito o seu orçamento. Gasta rápido mesmo. E com pessoas desqualificadas. Não são as pessoas que estão lá no youtube. Agora selecione salvar. E aqui no dispositivo. Eu gosto de tirar também aqui. Televisão. Tá. Telas de tv. Coloca aqui. Diminuir 100%. Porque quem está assistindo tv. Por exemplo. Está assistindo. Lá no aplicativo do youtube. E passa esse anúncio. E a pessoa clica ali. Ela não vai comprar. Então provavelmente. Ou ela clicou ali. Sem querer. Ou ela foi na curiosidade mesmo. Então coloca aqui. Diminuir 100%. E deixa somente aqui. Para computadores. Smartphone. E tablets. E outra coisa que eu faço aqui também. É depois de criar toda a campanha. Eu venho em anúncios. E deixo ele pausado. Até que seja aprovado. E isso aqui. Ajuda muito a evitar. Suspensões. Então faça isso. Que também vai ajudar você. E depois que vocês fizerem todos esses passos. Basta só ficar de olho. Se o anúncio foi qualificado ou não. Quando ele for qualificado. Você ativa ele. E é só esperar a sua campanha. Começar a rodar. Se ela ficar muito tempo travada. Aumente um pouco o orçamento. Diário. E também um pouco o lance. Se você ficou com alguma dúvida. Desse conteúdo. Deixe aqui nos comentários. Que vai ser um prazer responder você. E também vou deixar aqui. Na descrição do vídeo. Um curso que eu fiz completo. De Google Ads. Ensina você a anunciar. Tanto no Brasil. Como na gringa. Então é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo.